Chegamos à reta final da Série B, faltam dois jogos para o fim e o time do Vozão de Pitzinho precisa vencer e tirar um saldo de seis gols do Coritiba terceiro colocado. Lembrando que só os três primeiros sobem para a Série A nesse bombapete. Mas não é só isso, o campeão brasileiro da Copa dos Campeões, aliás, foi o time do Flamengo. É uma competição que existia antigamente e que tem aqui nesse bombapete. A Libertadores também foi vencida por um time brasileiro e olha só que curioso, o Fluminense venceu assim como na vida real. E dessa vez não era o Boca e sim o River. Já a Copa do Brasil estamos no páreo e vamos duelar justamente contra o Flamengo. E se a gente for campeão da Copa do Brasil, o ano que vem, se seguirmos no Vozão, estaremos tendo a vaga da Libertadores. Sabemos muito bem que o Pitzinho ainda não fechou o patrocínio de chuteiras, está muito próximo, mas até agora zero. Estávamos usando essa da Adidas aí por um bom tempo. Chegou a hora de escolher ainda a da Adidas, mas vamos com essa vermelha. Dá uma ligada no visual novo do Pitzinho, rapaziada. Deixou o cabelo na cor preta e meteu um topete. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse novo visual dele. Então vamos lá, rapaziada. O juizão da partida já regulou aí o seu ponteiro. O relógio está funcionando direitinho. Só a vitória nos interessa nessas duas últimas rodadas. E de preferência uma vitória, duas vitórias com saldo de gols para tentar tirar o coxa, mesmo que os caras vençam as duas partidas. Obviamente a gente vai secar para aqui não. E já tem aí o primeiro lance, batida direta. O Pitzinho vinha fechando, a gente abriu o jogo, mas o Castilho tinha que ter cruzado, né cara? Tinha o Pitzinho e mais dois jogadores aí do time do Vozão. Aí vai ter cobrança de escanteio, o Pitzinho fecha. Testa forte o nosso camisa 9. A bola explode no travessão e não entra. Segue o esporte aí para o contra-ataque. Bora se mexer, time. Já vem bola para o Pitzinho. Opa, o maluco chegou numa voadora ali, aliás, num carrinho. Vem bola sobrando. Mais um chute fraco, velho. O time não está sabendo definir. Bora, bora. Aí o cabelo. Limpou essa jogada, o Pitzinho está sozinho. Bola para ele. Gol, maçou. Gol do Ceará. É dele. Pitzinho. O camisa número 9. O moleque falou que hoje vai. Hoje ele revela o seu verdadeiro nome. E que domínio, que sapatada. Domínio estava de boa, né? Mas ele já puxou para a perna direita e mandou essa bola na gaveta. Excelente jogada do cabelo. E o cara ali também não foi fominha. A gente nem pediu a bola e ele tocou assim mesmo. Vamos lá, time. Pitzinho. Já deu o tapa aí para o cabelo. Bora se mandar. Esse aqui é o Bombapete J-League by Ricardo. Para quem sempre pergunta aí. Às vezes não assiste o momento que eu falo. Vamos, 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 vamos. Ah, cara. Eu estava sozinho. Aí termina o primeiro tempo. O gol do Pitzinho está nos dando a vitória. E vamos seguir seguindo, secando e secando muito o time do Coritiba. Dá para ver como está o primeiro tempo. Opa, se liga, rapaziada. Lá no alto da glória o Coxa está empatando com a ponte preta. 0x0 acabou também o primeiro tempo. Vem o Sport. Bola na área. Tirou a defesa. Os caras vão ter a bola aí de sobra para bicar para o gol. Tentou fazer uma jogada. Deu ruim para ele. Pitzinho escora. Ajuda ali na frente, mas ela volta de novo para o Sporting. O Fabinho vem chegando. Ah, vai dar pênalti. Ele não deu. Ele não deu pênalti. Eu acho que foi, hein. Sport de novo no ataque. O Iago vai para a linha de fundo. Subiu sozinho. Camisa 19. Ele empata o jogo. Vozão na arena do Castelão. Está tropeçando demais nessa Série B. Lua do Kaique Moreno. Já tem bola. Pitzinho dá a saída. Vamos ver o que dá para fazer. Moleque vem de passagem. Só esperando esse lance acontecer. Estou sozinho, irmão, hein. Estou sozinho. Pitzinho sozinho. Ih, que bola. Ih, que bola. Vitor, o Maranhão, cara. Mas ainda bem que ele estava impedido. Porque ia dar para lamentar por um bom tempo esse gol. Bora, time. Cabelo. Toca ali, Cabelo. Boa, garoto. Pitzinho passou. Está sozinho. Vem bola, Xai. Vem com o pai. Isso, garoto. Posição legal, hein. Pitzinho no cruzamento. Bola de cabeça. Volta na bagunça. Ainda o time do Ceará. Pitzinho encosta. Está sozinho. O solitário pediu a danada. Preparou o canudo. Adiantamos demais. Sabino ali fez o corte. É. Está ficando careca, hein, Sabino. Vamos lá. Tem mais um lance. Vamos ver qual é. Vai, time. Vai, time. Pitzinho fechando. Oh, meu Deus. Vai, meu filho. Cruza uma bola. E eles estão saindo na fogueira. Pitzinho quase toma. O cabelo também chegou para marcar. O Vozão está tentando, né, cara? O time está se esforçando. Bola para o Pitzinho. Adiantou. Preparou. Espalma o goleiro. Os caras estão indo lá agradecer, mas tem mesmo, né? Porque foi uma sapatada do Pitzinho de perna direita. Lá no cantinho. E vai ter a cobrança do escanteio. O Pitzinho na bagunça. Meu garoto. Meu garoto. Esse cabelo está melhorando a cabeçada dele. Foi uma no travessão. E agora? Essa de novo no travessão. Só que bateu lá e entrou para a rede. Uma testada que foi mais um chute de cabeça. Que isso, Pitzinho. Ele faz o segundo. Voltamos a ficar na frente. Por todos os ângulos. O gol do nosso artilheiro. Tem mais um lancebozão. Vamos que vamos, cara. 2x1. A gente tinha que fazer mais saldo. O mais importante aí é pelo menos vencer, né? E vai que o Coxa tropeça. Eles estão empatando com a ponte. Aqui o Pitzinho vai para dentro. Preparou. Não quis chutar. Tocou para o Xay. Bate, Xay. Ou toca. Bate ou toca. Ele bate. Bate na gaveta. Golaço. E assistência do Pitzinho. Gol do Xay. 3x1 no placar. Golaço, hein? Que chute foi esse, meu irmão? Lá no ângulo. Sem chance alguma para o goleiro. Vai acabar o jogo aqui no Castelão. É a nossa última partida em casa, se eu não me engano. A última aí desse campeonato vai ser fora. O Sport ainda tenta o Pitzinho dar uma voltada. É para ajudar o time, né? Vamos lá. 3x1 são dois positivos de saldo. Vai que vai. Acaba o jogo. Fim de papo, hein? Fizemos nossa parte. Agora é secar o Coxa. Para, de repente, a gente entrar no G3. Para a última rodada. Só depender do nosso futebol. Futebol. Ah, que danado, hein? Curitiba 2x0 na Ponte Preta. Vamos para a última rodada. Ainda tendo que secar os caras. Os seis gols de saldo a gente não tira nunca. É isso, ó. Pitzinho melhor em campo. Nota melhor da carreira. 8,5. E, se eu não me engano, a melhor antes dessa foi uma nota 8. Ele não tirou 8,5 nunca. E vai que vai, cara. Ó, o jogo é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O time que revelou o irmão mais velho dele, o Pitbull lá da nossa série, na nova geração. E que revelou também o pai dos caras. O lendário goleiro Garra. Ele começou no Botafogo. E seguimos ali só dependendo do tropeço do Coxa. Os seis gols de saldo, como eu disse, a gente não vai tirar nunca, né? Muito improvável acontecer uma parada dessa. A gente teria que vencer por 7x0. E o Coritiba só por um gol. Pra gente poder igualar esse saldo. Ainda tinha que tirar depois. Pra quem tá perguntando da Série A, ó. O Flamengo já foi campeão há muito tempo. Lá também falta uma rodada pro fim. Ah, não. Falta mais, ó. Lá tá na 33ª. Ainda faltam cinco rodadas. Mas o Flamengo já é campeão. O Vasco, o Santos, Grêmio, Fluminense, o Galo, o Fortaleza, até o Corinthians ali, o Furacão, até o Nono. Eles ainda estão disputando vaga de Libertadores. E na zona da degola, o São Paulo é o Lanterninha, não. Tá na zona. 31. O Goiás já tá rebaixado. O Bahia também tá na zona. O Botafogo ali tá respirando um pouquinho. Também só tem 18 clubes. Arena do Botafogo de Ribeirão Preto é a nossa decisão, molecada. Eu só acredito no put do Pit e numa secada aí contra o Coxa. Vamos acreditar nesse acesso até esse último segundo de jogo. Bola tá rolando. Aí vem o Botafogo já no primeiro ataque. Cruzamento explode aí na marcação do nosso camisa 70. O Botafogo vai ter essa cobrança. Pitzinho tá mais pra ponta direita. Que defesa do nosso paredão. Uma cabeçada excelente aí do atacante. Veio mais um chute e desviou no camisa 70. Ele rasga pra frente. Vem o Cabelo tentando disputar. Mas o Botafogo tá com a posse de bola. Os caras tão dominando as ações, hein. 11 minutos a gente ainda não tocou na bola. Só dá o Botafogo. O cara deve ter ganhado uma mala branca aí. Não é possível, velho. Os caras não jogaram nada o campeonato todo. Agora tão arrebentando. Olha o Pitzinho já dominando. Tocando pro Cabelo. Boa bola. Vamos acompanhar esse lance. Quem sabe o Cabelo perde. Cabelo não tocou, não driblou, não chutou. Ele esperou o cara desarmar. Tem mais Botafogo ali. Mais um escanteio. Bola perigosa sempre, né. Essa bola aérea que é um perigo. Vai Cabelo. Perdeu de novo. Aí o Pit tá sozinho. Um minutinho de acréscimo, pai. Acerta uma. Vamos lá, vozão. Vamos lá. Agora que acertaram. O Juiz me acaba o primeiro tempo. Olhando e secando aí o time do Coxa. O Juventude. Eles tão jogando lá contra o Juventude naquela neblina, naquela acerração danada do Alfredo Jacone. O Juventude tá vencendo por 1x0 o Coxa, rapaziada. Então só depende da nossa vitória aqui. Lembrando que tem o Quinto colocado a um ponto do nosso time. Então um empate não basta mesmo com o Coxa perdendo lá. Temos que vencer. Vem, Pitzinho. Vem, Pitzinho. Vamos, time. Vai, Chai. Vai, Cabelo. Ah, Nicolás Cabelo tem que jogar melhor hoje. O time pode buscar essa vaga. A gente vai acreditar. Só depende agora das nossas forças e do Juventude segurar 1x0 lá contra o Coxa. Aí o Botafogo. Cometeu bola na Muvuca. A defesa rasga, mas, ó, meu filho. Dava pra tu tocar, velho. Pra que tu deu esse chutão? Devolveu bola pro Botafogo. A gente teria a chance ali do contra-ataque. Aí tem mais um chute. Mais uma bola. Vai tentando. Vamos lá, Vozão. Recupera, velho. Vai pra ele. Marca, time. Tá deixando, ó. Tá deixando o Botafogo tocar ali. Ah, vai pedir pra tomar gol, velho. O Ceará não tá jogando nada. O time não ataca. Os caras ficam só olhando. Deu brecha. Ele chegou, ele chutou, explodiu na defesa. Voltou, o time tira mais uma. Mas não tem meio campo. Não tem um filho de Deus ali pra dominar a bola e a gente tentar sair. Bora pra cima, Pitzinho. Vamos lá, meu garoto. Vai pra cima, Pit. Vai pra cima. 360. Voltou na frente. A habilidade ainda não é das melhores. O drible tem que evoluir bastante. Não perde e ganha. Bola explodiu. Voltou. Pit tocou. Ele perdeu. Eu não acredito. O Gabriel Lacerda perdeu. A gente deixou ele na cara do gol. Aí tem a cobrança de escanteio. O juiz vai deixar cobrar. Não deu tempo do Pitzinho chegar. Defesa tira ele. Pega o rebote. Veio em cima do artilheiro. Preparou na canhota. Tá golaço. Gol do Seara. O gol do Seara pode ser o gol do acesso. Pode ser o gol do acesso do Bozão. Os caras vem comemorar no gostei dessa encoxada e não. Mas segue o lance. Pitzinho. Uma paulada de fora da área. Assim como o irmão mais velho dele na nossa série da nova geração. O Pitbull é ambidestro. O Pitzinho é a mesma coisa. O cara aqui é destro, mas chuta demais com a canhota. Vai acabar o jogo, hein? Vamos ver. Aí o juizão apita o fim da partida. Agora é secar o jogo lá do Juventude do Coritiba. Galera aplaudindo. Pitzinho saindo. Os jogadores comemorando. Não sei se é só a vitória. Agradecendo aí também o apoio da torcida que compareceu aqui no estádio do Botafogo. Todo mundo se abraçando. Rapaziada, será que deu nóis? Será que deu a gente, mano? Eu tô começando a ter esperança. O Xai comemora aí também. Vamos ver. Manos, o Juventude deixou o Coritiba empatar, mas o empate não basta. O empate não basta pra eles. Conseguimos chegar no G3 na última rodada da série B. A gente tá na primeira divisão com esse golaço do Pitzinho. Se ele não tivesse feito com o empate em 2x2 com o Juventude e o Coxa, a gente estaria fora da série A. O gol salvador no último lance. Tentamos dar assistência ali antes do escanteio. O cara perdeu, mas aí na cobrança a gente conseguiu essa vaga na bacia das almas, velho. Caraca, mano. Estamos na série A. E caíram aí pra série C o Botafogo de Ribeirão Preto, o Lanterninha. Olha só. O Sampaio e também o Atlético Goianiense. Jogadores premiados. O Love foi o artilheiro. Não deu pra gente chegar, né? Vamos ver a artilharia daqui a pouco. O melhor do campeonato foi o Ian Rolim. O Rolim ficou lá. E jogadores se aposentando. São vários, né, mano? Olha a quantidade aí de jogador. Alguns brasileiros e a maioria estrangeira. E tá aí a notícia, ó. Promoção pra primeira divisão. Agora é só esquecer a luta. Vamos alegria juntos. E a partir da próxima temporada, vamos disputar a primeira divisão. Mas será que o Pitzinho vai ficar? E olha que sacanagem, mano. A gente foi eleito craque do jogo. Mas ele cansou tanto que estamos aí no banco de reservas contra o Flamengo. É mata-mata da Copa do Brasil. Vale vaga. Vale vaga na decisão. E ó, e acabou aí o Mundial de Clubes. Quem será que foi campeão? Caraca, hein, mano. Que zebraça, velho. Ah, não, não foi uma tão zebra assim. Fluminense foi eliminado nas semifinais pro Al-Ali. É, cara. Fluminense eliminado nas semifinais na prorrogação. Será que isso aí é o que vai acontecer na vida real? O Wolverhampton que foi o campeão da Champions. Que isso, mano. Aí é zebra mesmo. Na decisão eles batem o Al-Ali por 3x0. E são os campeões mundiais. Já estamos aqui na partida. Estamos no banco de reservas, como vocês viram. E vamos torcer pro time não tomar gol. E a gente ter a chance de entrar aí na segunda etapa. Mesmo cansados demais naquela decisão da Série B. Pitzinho em campo, molecada. Início do segundo tempo. Seguiu 0x0. Foi um jogo muito disputado aí na primeira etapa. Principalmente no meio. Mas sem chances pros dois lados. E o Pitzinho se liga. Dessa vez como centroavante. O leque já pediu a primeira. Já tentou bater. Voltou de novo. A defesa do Mengo tira. O Pitzinho vem buscar essa jogada mesmo de centroavante. Vocês estão ligados. Ele gosta de atuar pela ponta também. Aí vai o garoto. Vamos lá, Pitzinho. Preparou. Bateu cruzado. Eu tentei surpreender o Hotz, mano. Eu imaginei que ele ia dar uma saída ali da pequena área. E pegar ele no contrapé. Mas o cara marcou a trave. Só avisando que a gente não faz muitos dribles. Porque o Pitzinho ainda é muito ruim nesse quesito. Quem viu ali a criação dele. Viu que ele saiu com o overall baixíssimo. E é difícil. Pra gente treinar, né. Fazer essas jogadas. Normalmente ele nem faz o drible. Ele acaba dando um passe. Porque ele perde o tempo da bola. E acaba o jogo. 0x0. Vamos pra disputa de prorrogação. Quem é que vai pra semifinais? O Ceará tá muito motivado. Agora só focando aí nessa reta final. O Flamengo já é campeão também da Série A. E os caras provavelmente estão jogando com reserva por lá. Pra focar aqui na Copa do Brasil. Olha o Pitzinho. Na saída de jogo, mano. O moleque já foi pra cima. Marcação tá em cima dele. Dá um bom passe. Vamos fazer a passagem aqui, ó. Pede esse lançamento. Tabelinha funcionava. Mas o Xai bateu de canela nela. E vai. Mais uma. Pitzinho pede cruzamento pro Xai. Ele tava impedido. Ele nem quis ir na posse de bola. Flamengo chegando, hein. Bruno Henrique. Linha de fundo tentou o drible. Defesa do Vozão afasta. Um minutinho de acréscimo aí nesse primeiro tempo. Ceará já fez várias alterações. Flamengo vai ter essa cobrança de escanteio. Vem bola. Tiraram. Pitzinho tenta na sobra. Sobrou. Sobrou pra gente, mano. Já vamos esticar lá na frente. Mas não tem tempo pra mais nada. Bora pro segundo tempo da prorrogação. E olha o Marinho aí, ó. Ele voltou pro time do Flamengo. Pitzinho. Começa o segundo tempo. O moleque aí no drible. Vai pra cima dele. Pitzinho. Vai pra aí. Tem hora que não consegue o drible, véi. Tem hora que ele toca de lado porque ele não tem ainda a habilidade boa pra executar o comando. Mas tá de boa, né. Aos poucos a gente já vai conseguindo fazer o 360. Vamos praticar pra tentar um elástico. Não sei se ele ainda consegue a habilidade dessa. Mas tá o Pitzinho dominando. Olhou pra grande área. Deu toque pro meio pra fazer. Vamos lá. Espalmo Rossi no rebote. Perdeu. O Álvaro entrou no lugar do Xai. Teve a chance, mas tava sem ângulo realmente. Poderia ter dado um corte enrolado pro meio, né. Tem bola na área. Pitzinho ali. No esquema. Sobe Pitzinho. Rossi. Rossi sai bem do gol. Ele pega. Vai acabando o jogo. Vamos lá, vozão. Domina essa. Pitzinho no esquema. Já pediu a danada. Tem mais uma jogada. Ele é o cara que costuma decidir nos últimos lances. Correu pra linha de fundo. Rossi saiu. Deu um bolão. Pintou. Gol. Gol. Do Ceará. É do Álvaro. O cara entrou na prorrogação. Iluminado. Recebeu esse passe do Pitzinho. O garoto decidiu o acesso pra gente pra Série A. E agora ele garantiu essa vaga, né. Deixou meio gol. Mais que meio gol pro Álvaro ali. Tiramos do Rossi. Deixamos ele com o gol aberto. Pra dar a vaga pro Vozão, hein. Acho que não vai ter tempo pro Flamengo buscar um empate. Já estão com o Mateusão, Pedro e todo mundo ali foi pro ataque. Tem bola na frente. Afasta a zaga. Estamos nas semifinais da Copa do Brasil. Olha onde o time chegou. Pitzinho. Ele decidiu ficar no Vozão. Primeiro ano aí como profissional. Seria meio ruim sair logo de cara pra outro time. A gente quis aprender mais, né. A ser menos fominha. Demos assistência agora. Tínhamos dado aquela assistência antes do gol dele na Série B. que o Xai perdeu a chance de ouro. Agora é isso, né. Eliminamos o poderoso Flamengo. E o moleque já tá com 91 na parte ofensiva. 92 em aceleração e velocidade. E olha o drible. O drible é o que eu falei, cara. Conta de drible tá em 69. Velocidade do drible tá em 68. Por isso que às vezes ele não consegue fazer os comandos. A gente tem que treinar bastante. E agora teremos o Corinthians nas semifinais. Provavelmente a gente vai meter o louco aí, ó. E colocar mais tempo de jogo pra ter aquela emoção extra. Assim como a gente faz na Série do Pitzinho. Tá todos os resultados aí do campeonato. É muito completo, né, cara. Bomba Pet tem vários recursos que a Konami foi tirando aí nos próximos PES. Que foram lançados até o PES 2021. E 2021 que foi o último, né. Esses títulos individuais não tem no rumo ao estralato atual, infelizmente. E nem os títulos por clubes. A gente não consegue saber quantos títulos tem o Pitzinho. A não ser que a gente anota tudo ao final da temporada. Mas é isso. Só conferindo como tá a tabela. Vamos pegar o Corinthians. Que eliminou ali nas quartas de final o time do Furacão. 2x0. E do outro lado tem Botafogo do Rio de Janeiro. Contra o Cruzeirão Cabuloso. Que é um Papa Títulos de Copa do Brasil. E a artilharia dessa Copa, ela tá com o Vargas. Não, Copa dos Campeões, aliás. Copa do Brasil tá com o Matheus Nascimento do Botafogo 5 gols. O Pitzinho, ele só tem um gol marcado. Mas o moleque também tá jogando mais na parte de dar assistência, né. E podemos ser sim o primeiro colocado. Já que o primeiro só tem dois. Se a gente decidir aí na final, seremos aí o artilheiro de assistências, né. O líder de assistências. Vamos ficando por aqui, manos. Próximo episódio tem muito mais. Tá maneiro demais essa série. Vai ser provavelmente o encerramento dela da primeira temporada, caso a gente seja eliminado. Se a gente não for, também teremos a final, né. Vai ser o último episódio dessa temporada. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.